o monofilamento com o monofilamento que eu já vi nós usamos linha de multifilamento a isca trabalhar melhor, nós aconselhamos que você coloque na frente também ficar mais invisível um pedaço aí depende do pescador do gosto eu uso particularmente uns 60 centímetros de linha de fluo carbon uma linha transparente e aqui como vocês estão vendo, nós usamos um nó e o nó tem que ser resistente e é esse nó que eu vou ensinar agora o nó de emenda de linha de monofilamento com o multifilamento o nó pesca dinâmica na realidade esse nó é uma ramificação do nó Albright por que eu coloquei o nome de nó pesca dinâmica? porque teve uma pequena modificação que vocês irão ver agora Top Dicas Pesca Dinâmica oferecimento Aquaforte o nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio multifilamento 025 eu estou com o líder de fluo carbon 052 o que nós iremos precisar além das linhas? um alicate de bico e uma tesourinha vamos para o nó então eu vou dobrar o fluo carbon mais ou menos uns 10 centímetros vou segurar a linha dobrada e deixar esse pequeno zero aqui colocarei o multifilamento nesse zero vou puxar mais ou menos uns 15 centímetros vou colocar o dedo aqui e agora vou enrolar o multifilamento sobre a linha dobrada de fluo carbon 4 voltas 1, 2, 3, 4 então o que eu fiz até agora dobrei a linha de mono deixei o zero introduzi a linha de multifilamento enrolei 4 voltas eu vou retornar com o mesmo número de voltas olha aqui, segura aqui e retorna uma 4 voltas, retornei 4 voltas aqui que está o segredo do nó essa linha, ela entrou por esse lado sempre ela tem que sair do outro lado numa forma de V olha aqui entrou por baixo, sai por cima aqui que está o segredo do nó se você sair do mesmo lado vai correr e não vai ficar legal agora você segura as duas pontas do multi e as duas pontas do monofilamento e vai puxando suavemente até as linhas se encontrarem até apertar vai molhar com saliva daí quando encostou você larga as pontas excedentes só puxa as linhas principais e agora gente, é só cortar o nó está travado por isso que eu vou precisar agora da tesourinha e não há necessidade de você cortar rente o multi-filamento porque é bem macio, né? monofilamento sim esse você corta bem justo está pronto o nosso nó viu que fácil? está pronto o nó pesca dinâmica que serve para unir a linha de multifilamento com o monofilamento se você fizer esse nó bem feitinho não vai arrebentar e agora o nó cônico aquele nó que serve para unir linhas de monofilamento de diferentes bitolas por exemplo, você tem na sua cartilha uma linha de baixa memória que normalmente é elástica e colorida e você quer usar um líder mais grosso e incolor que é o Fluo Carbon aqui no caso eu vou ensinar em duas linhas linha da carretilha principal 0,33 e o Fluo Carbon 0,47 vamos para o nó cônico então simplesmente você dá um nó cego no Fluo Carbon deixa um excedente de mais ou menos 20 centímetros não fecha o nó cego ainda e introduz a linha de baixa memória ou seja, a linha principal da carretilha no mesmo lado que sai a ponta do nó cego do Fluo Carbon puxe mais ou menos uns 30 centímetros e aperta o nó cego do Fluo Carbon uma molhadinha com saliva pode apertar forte com a mão agora o macete coloque as duas linhas na sua frente coloque esse dedo após o nó cego e você vai enrolar quatro voltas suaves da linha da carretilha em direção à ponta do líder duas, três, quatro voltas suaves agora que eu já enrolei quatro voltas vou retornar com o mesmo número de voltas uma, duas, três, quatro voltas suaves e agora vou colocar a ponta da linha no lugar do meu dedo simplesmente você larga tudo o que eu fiz até agora? uma forma de um zero coloquei a linha de monofilamento da carretilha uns 30 centímetros no buraco do zero fechei o zero enrolei quatro voltas e tornei quatro voltas a linha principal da carretilha agora simplesmente vou segurar a linha principal da carretilha e a linha principal do líder deixando as pontas excedentes de lado e vou ajustando até começar a criar uma forma cônica chegou nesse estágio você mole com saliva importantíssimo e vai apertando nunca se soqueie o nó aperta com a mão aperta bem até você aguentar tá pronto o nó? não o que que falta? aqui que vai o alicate que é essencial o alicate de bico você vai pegar na ponta excedente do líder ou seja, na ponta que você for cortar mais tarde pegar o alicate, enrolar umas duas, três voltas o Flu Carbon o líder e vai apertar o nó cego vai confirmar o aperto do nó cego e agora falta o ajuste final dá mais uma molhadinha com saliva puxa as linhas principais do líder do Flu Carbon e da carretilha e você vai sentir que ele deu a última ajustada com a tesourinha como já expliquei anteriormente você vai enfiar na transversal vai puxar a linha pra cima e pressionar a tesoura pressionar pra baixo e fechando cortei o pedaço excedente da linha da carretilha e agora vamos cortar o excedente do Flu Carbon o mesmo sistema na transversal pressionar pra baixo e você puxa o excedente pra cima tá aqui o nó cônico eu acho que um dos mais difíceis que tem porém é um nó que fica perfeito que vai oferecer menos atrito na hora do arremesso esses são os nós mais usados nas pescarias se você quiser rever este e outros programas é só acessar o nosso site pescadinamica.com.br e também o nosso canal no Youtube agora se você quiser aprender muito mais sobre as pescarias principalmente a pesca com iscas artificiais no próximo dia 28 o nosso último curso de pesca pesca dinâmica aqui no Paraná que será realizado na Pesquito onde você irá aprender a arremessar corretamente com as carretilhas fazer nós muitas dicas, técnicas de pesca trabalhos corretos de iscas artificiais macetes e muito mais então não perca tempo ligue amanhã mesmo para Pesquito vá pessoalmente e faça a sua reserva é uma oportunidade de você aprender a pescar e pra você que já sabe aperfeiçoar os seus conhecimentos com certeza as suas pescarias serão muito mais produtivas ok pessoal? muito obrigado pela valiosa audiência e na próxima semana a terceira e a última parte da pescaria de roubalões em Salinas até lá então e daqui o bicho oferecimento Armazém da Maria direto mais barato Destro Macro Atacado distribuindo confiança Aquaforte o nome forte em materiais elétricos hidráulicos e de prevenção contra incêndio e MM Náutica a maior loja náutica do sul do Brasil do Brasil Música 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 Tchau, tchau.